Tá, piscando, tá gravando, tamo saindo, salve, salve, bom dia, bom dia Firmeza total, graças a Deus Caralho, não tinha ninguém na portaria ali, putz, esqueci o óculos Droga Mas é isso aí, vamos que vamos Então é isso aí, um ótimo dia Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada É nóis, tamo junto, em mais um amanhecer Bom dia, bom dia, bom dia Indaiatuba, bom dia povo, bom dia Brasil Bom dia mundo Espero que todos tenham uma semana ótima, maravilhosa Amanhã estaremos lá na Deriva Vamos lá em mais um podcast E lá no nosso podcast essa semana Convidado muito especial Pezão Empreendedor aqui de Indaiatuba Já teve vários restaurantes Hoje Acho que ele tem uma só E outra em Tem duas sedes eu acho Duas sedes não né Duas casas E é isso aí Vamos que vamos Tudo certo Ontem foi foda Lá no Serra Azul Meu Deus do céu O que que era aquilo titio O bagulho tava daquele jeito Mano Vai titio Nós vamos pra direita Ai caramba Farol verde Farol verde Caminho da loja Caminho da loja E foi pau na Ferrari Pode falar o que você quiser Eu sou pau no cu Seu filho da puta Seu recalgado Fui atrás do cara Fui atrás do cara Na segunda vez Ele não aguentou E acelerou E acelerou tudo Tudo Aqui é Bequine mano Não paga comédia não Viu E é o seguinte Eu tava lá Eu tava lá Você tá entendendo Eu tava lá Você não Você tá aí na sua Seu celularzinho aí de merda Metendo pau nos outros Foi pau na Ferrari mano Pau na Ferrari brother Foda-se Foda-se Ai caralho Foda-se tio E nós vai largar sempre Pode ser Ferrari Pode ser McLaren Pode ser Cavazak H2 CX14 A gente larga mano A gente larga e já era filho É Tá de brincadeira Não vim aqui pra esse mundo Pra brincar não filho Você entendeu Aqui não tem brincadeira não Titio Nós viemos aqui É pra deixar nosso nome escrito na história Como já está Vamos escrever mais vezes Deixar várias vezes É filhão É filhão Só é Então amanhã estaremos lá No Deriva Podcast Vai ser da hora Olha mano Ainda é a tua Terra linda Maravilhosa Maravilhosa E... E... Ok. Eita nóis. É. Cadê a chave? Cadê a chave? Está aqui. Vamos ver aqui como é que está a situação. Vou tirar tudo em túlio, graças a Deus. Foda, né tio? Aonde que está a chavinha do esparadrapo? Esta daqui. Ricardinho, acho que hoje nós vamos precisar levar a moto do Ricardinho. E vamos lá para mais um dia abençoado, graças a Deus. Tudo certo. Algumas coisas para resolver. Vendemos mais um internacional para a Califórnia. Valeu, Califórnia. São Francisco. Vai. A Thales Capes International. Vai, porra. Então é isso aí, molecada. Vai dar firmeza total. Vamos aí nesse retorno, né? De pandemia. As coisas estão voltando ao normal. As vacinas já... Você vê, nos Estados Unidos já era, tio. Está todo mundo vacinado. Caíram os índices. Então é isso aí. A solução é a vacina. E você que está aí não querendo tomar vacina, sai dessa vida. Beleza? Valeu, rapaziada. Para o Ferrari, porra. Brother, mano. Tchau. Tchau.